Nesse vídeo vamos conhecer o futuro leão que chegará aqui em Sancti Saia Awakening Representado aí pelo Ayora Divino, Ayora de Leão comum e também Explamação de Atena Que são três personagens que até hoje não brigou no meta Então hoje vocês vão conhecer o Kaiser de Leão O cara que vai trabalhar com outros Summons da sua equipe É, uma mecânica bem diferente, será que isso vai vingar? Vou mostrar pra vocês agora o lançamento no servidor de teste da versão 1.0 do Kaiser de Leão Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney e bora conhecer esse novo leonino Então o Card e o nosso amigão Cax, eles postaram o vídeo, tá? Então não esqueçam do like, né? No canal deles Quem quiser ver o vídeo completo, tá aqui, ó, do canal do Card, o nome do vídeo dele, beleza? Pra vocês darem uma conferida e conferir o que ele tem a dizer também Ele chegou a dizer aqui em espanhol pra gente, o Card Então o leão chegando aí pra gente Tá muito estiloso Eu gostei, né? Tem a palheta de cores diferente também Porque é do Next Dimension Tá com o leão, o leão tá pequenininho Como eu falei pra vocês também no meu vídeo de teoria Ele poderia vir reduzindo seu tamanho Estilo o faraó com o Cerberus, beleza? Mas tá muito legal Ele veio ser um elmo também Pra parecer diferente do Aiora Porque ele parece muito o Aiora E o Ikki de leão quando for lançado também Então temos aí já com os ícones também, ó Certinho Já tá bem avançado, né? O Kaiser de leão, diga-se de passagem Ele tá com o leão Achei muito bacana também Então vamos passar aqui pra frente Pra ver os status dele já no level 80 Então a gente vê que ele vai ter um ataque físico S, porém, é baixo, né? Quase um A Porém o Gold, ele vai O Gold é o leão, tá? Do Kaiser Ele vai dar assistência Vai dar um ataque extra também Então eles colocaram o ataque básico O ataque, a base do ataque físico dele Mais baixo por causa do Gold também Que querendo ou não tá dando duplo ataque aqui, né? Referente à sobrevivência Tem uma sobrevivência mais ou menos Tem um PVA, uma defesa física A E a defesa B E a velocidade dele É um A mediano, né? 297 Então já é uma categoria A até ok Referente ao oitavo sentido Ele tem esses aqui Tem speed no oitavo sentido Então ele vai ficar com um A Um A mais, né? Quase que 350 já é Uma speed legal Vai ficar com 327 Vai ter PV Esse aqui eu esqueci o que é Esse é resistência físico Alguma coisa assim Vai ter resistência física aqui, ó Que ele vai ter Esqueci que eu quero aquele símbolo Aqui a gente vai falar das suas skills Então vamos lá O ataque básico do Do nosso amigão É... Kaiser Então é... Punho do relâmpago Ele vai causar 100% de dano físico De ataque É... Em um único alvo Com 60% de probabilidade De realizar um ataque adicional Todos os ataques adicional Aqui são do Gold Beleza? Causando dano extra Este ataque adicional Tem a mesma probabilidade De continuar com mais um ataque O Gold pode acertar Até mais dois ataques Aqui Com o ataque básico Do... Do nosso amigo Kaiser E isso aqui É legal e ruim Ao mesmo tempo Por que que é ruim É... Ruim isso daqui Porque... Né? Seraphina e Thanatos Adoram receber ataques Então um ataque básico Já pode encher um pouquinho Da barra dos dois Mas enfim É... Vamos lá É... Ele pode... Fazer até o máximo De 5 ataques adicionais As demais ataques normais Gold também realizará Ataques adicionais Usando a garra do leão penetrante E termina aqui Com o ataque O objetivo alvo do Kaiser É o número de ataques Igual ao número total De ataques normais Então é tipo assim Eu acho que se dá duplo turno Ele vai poder dar mais assistência Com o total de até 5 ataques Sendo que ele pode dar até Do... É... Aqui diz que pode dar até 5 ataques Mas eu não vi nos vídeos Né? Do card E nem do card Ele dando 5 ataques Vi no máximo 2, tá? Mas aqui diz no texto Que pode dar até 5 ataques E você evoluindo ataque básico Ele vai aumentando a quantidade De ataques De 2 A 5 ataques extra Mas parece aqui Que o interessante Vai ser level 3 Na sua versão 1.0 Tá certo? Passando aqui Para a sua segunda habilidade É... Kaiser vai realizar 5 ataques De 100% de dano físico Ou seja 500% de multiplicador de dano Em um único alvo Então já mudou aqui Vai ser a primeira skill 2 De um leão Que é alvo único Né? Já que os outros 3 leões É em área Ou múltiplos alvos Aí eu adivino 3 alvos É... Leão clássico E leão da exclamação Em área Né? Esse aqui vai ser o primeiro De alvo único Saindo aí um pouquinho Da mesmice Que normalmente A tecente faz Um padrãozinho Por signo Vamos lá Ele vai eliminar Todos os efeitos De controle Exceto o exílio E aprisionamento Né? Que é Tipo o canon Por exemplo Aprisionamento Eu esqueci Que é aprisionamento Eu acho que aprisionamento É a armadura Né? Que engole lá As unidades E as unidades invocadas É purificadas Dos seus estados negativos As unidades Purificadas Tipo O faraó Desfinge Os minions lá Do Poseidon Esquila Se você quiser usar Esquila Olha só Que grande Vantagem Você levar Um Yogi Esquila E poder ser purificado As demais Impulsa Todos os ataques A atacar De uma vez O que que isso Quer dizer? Que ele Vai Solicitar Que todas As invocações Ataquem junto Com A sua Esquil 2 Isso aí É estranho É estranho Só que Temos um meta Que Que comba Que é um meta Muito Muito meta Né? Que tá Que todo mundo Tá querendo ele O canon De gêmeos É O canon de gêmeos Não aparece com a unidade invocada Mas a gente usa Flor de equinócio Né? Então se o flor de equinócio Buffa O A O fantasma Quer dizer que é considerado Uma invocação E aqui Ele vai ser considerado Uma invocação E vai atacar junto Com o gold Isso é Legal E tem o afrodite divino Que gosta do canon Vai ter o kaiser Que gosta do canon Unidades invocadas Hoje Eu só vejo O canon Pra ser sincero Como um bom combo Né? E É isso É A skill 2D Estranho É estranho É muito estranho Então vamos agora Pra sua skill 3 Quando começar a luta Kaiser invoca o gold Que herdará 100% dos atributos Do kaiser E essa habilidade E terá habilidade Garra de leão E fúria do leão Mordedor E Cara e cerco Não sei qual que seria Essa tradução Com o mesmo nível De habilidade Caso as rodadas Pra cada rodada Kaiser invocará Novamente Gold Então Aqui são O nível de habilidade Do gold Né? Essa aqui seria Literalmente você Tá upando O gold A skill 3 Pelo que eu entendi Aqui E é isso No início De cada rodada Aqui é Isso mesmo Tá vendo que é 100% Aqui é o nível Dos atributos Do gold Então no level 1 Gold vai herdar 70% Dos atributos Do kaiser E no nível máximo Vai herdar aí 100% Dos status Do kaiser Parece que é uma habilidade Bem importante De upar Mas ela também Não necessita Tá no nível Máximo Também Agora vamos Para o próximo A última skill O vínculo Entre kaiser E gold Os permite Apoiar-se Mutualmente Durante a batalha Cada vez Que kaiser Causa dano Gold Pode curar-se Em 50% Do dano Causado Por kaiser E exceto Se converter-se Em um escudo Ah não O excesso Se converterá Em um escudo E não pode Superar 30% Da vida máxima Do gold Então ok Todo dano Que o kaiser Causar O gold Recupera vida Cada vez Que o gold Causar dano Kaiser Também Vai se curar Sendo que O gold Causa mais No ataque básico O gold Causa mais dano Na skill 2 O kaiser Vai causar mais dano Então o kaiser Vai se curar 50% Do dano Causado por gold Exceto se E o excesso Vai se converter Em escudo Com no máximo De 30% Do pv Máximo Deles Na sua skill 4 Para cada level up Vai recuperar Vai melhorar O dano Recuperado De roubo de vida Do dano Causado por eles E também O teto De shield Com excesso De pv Então Do total O kaiser Não parece Inicialmente O personagem De caro Não vejo Cada necessidade De ter ele Por 5 Por exemplo Alguma habilidade Ele não desbloqueia Nenhum efeito Extra Conforme você Vai upando As habilidades dele E agora a gente Vai ver A sua Gameplay Beleza Deixa eu ver Se ele mostra Aqui o templo Acho que ele não Mostra o templo Não Mas eu vou Mostrar No Eu vou Mostrar No vídeo Do Né Que a gente Mostra em vários Vídeos Né Então tá aqui O leãozinho Né Bem aqui Deixa eu mostrar Aqui bem No início Da luta Aí acho que ele não Mostra invocando Não né Deixa eu ver Aí já apareceu Ali o leão Ele já apareceu No início Da luta O que eu posso dizer Pra você Que como é Uma unidade Invocada É muito interessante Juni Quem gosta De Juni Eu por exemplo Vai gostar Porque vai Diminuir aí O dano Da sua equipe Porque vai transferir Dano Para o leão Beleza Ele atacou E acertou Dois ataques Extra Vai atacar de novo Um ataque Dois ataques Então ele é Isso Né Tá bem simples De dizer Pra falar a verdade Eu acho que tá tão simples Que tá até sem graça Pra falar a verdade Né O O Kaizen de leão É Ele só invoca o leão E o leão acompanha Os ataques dele E eles vão se curar E tá vendo que eles estão Com o shield aqui Que é o excesso De PV Né Que Que eles se curaram Um ao outro E aí no caso Virou shield O que eu não gostei Aqui É que o Gold Ele não cura a equipe Eu gostaria muito Que ele curasse a equipe A formação É E isso Né Não sei É O Kaizen Por ser um personagem Meio papel Já que ele vai ser Cosmado como DPS É bom que É um É um lance De dar mais sobrevivência Pra ele também Tá Então lá Atacou Atacou Aí agora Atacou várias vezes Ó Atacou três vezes Não Muito bom Muito bom Um Ah ele pode dar teste Com assistência Só que aí O teste é do ataque básico Eu não sei porque Ele tá usando no Na sua segunda skill Agora deixa eu mostrar Pra vocês no vídeo Do nosso amigão Kax Esse aqui é o nome Do vídeo dele Se vocês quiserem conferir Tá No canal do Kax O Kax Ele já testou Com as evocações Então aqui ó Com o cano Atacou E o gold Atacou E o gold atacou Junto com a invocação Então atacou Invocou Atacou Atacou mais duas vezes Então vai o Ice Killer Ice Killer ataca Gold ataca também O Cerberus ataca Só que eu não sei se ele não tem sinergia com o Cerberus Ou porque o Cerberus É uma unidade de evocação exótica Ou se tinha acabado Olha lá Ele atacou mais uma vez Aí ó Ele usou skill 2 E todas as evocações Vai atacar Atacou o cano Vocês viram Vou deixar Vou mostrar aqui pra vocês O cano vai atacar Atacou Gold ataca O cano ataca Atacou aqui Atacou ali A esquerda atacou Viu Ah só que o Cerberus E o E o mínimo do Poseidon Não atacaram Eu não sei se isso Tem alguma interação Tipo assim Ah porque eles não serem Ataques E serem Suporte Eles não tem essa sinergia Então tem isso aí Então o Gold Ele vai combar muito com o cano Isso aí é muito legal Olha ele vai usar agora Novamente Ele usou skill base Na rodada 1 Agora ele usou Ice skill 2 Então vamos ver Se ele vai usar skill 2 também Ou vai ser um ataque básico Olha lá Usou a segunda skill Porém ele só deu Uma explosão galáctica Ele estava com 10 stacks Era para ter usado 3 explosões galácticas Então vai ser apenas Um ataque Apenas que vai acumular Do cano Que é uma coisa paia também Porque Diminui bastante O potencial de dano Do Do Kaiser Nesse quesito Porque ele é a única Unidade decente Que temos hoje Para jogar Porque os outros Summons Hoje não meta Nenhuma interessante Né E no máximo Of meta Igual é O faraó Poseidon Nem Não rola Então se ele O Kaiser Combar com o canon Ele vai ser mais um personagem Dependente do canon E isso não é uma coisa Boa Também Mas vai ser um combo Muito forte Se eles fizerem Uma alteração Da programação Do game Para o Assistência do canon Para o Gold Dar todos os ataques Do canon Vai ficar muito Roubado Esse combo Mas vai ser aquele Personagem ilimitado E jogar com outro Personagem E Assim A minha primeira impressão Do Kaiser Não está sendo boa Eu acredito Que ele vai sim Receber um buff Beleza O Kaiser Porque ele está Acho que ele está Muito ruim Sinceramente Ele está atacando Ele com assistência Ele fica independente Aqui ele está testando A vibe de controle O Yoga Ele consegue purificar Quer dizer Ele consegue purificar O Kaiser purifica o Gold Mas o Gold Não purifica O Kaiser Nessa situação aqui Mas Está muito Está muito ruim Não gostei Não gostei Eu gostei Da vibe De dar uma assistência Para Sumos E tal Isso aí Eu não vou negar Achei bem interessante Olha lá Ele vai purificar O Gold Está vendo Só que o Cerberus Não dá assistência O Cerberus É considerado Ataque de suporte Entendeu Então Por isso que Não dá assistência Acredito que Deve ser essa aí A mecânica Mas só Cobar com o Cano Acho que é muito ruim E É isso No No Kaiser É infelizmente Está sendo um Leão Flop Para Para falar a verdade E vamos ver Se vai ter Uma versão 2.0 E até mesmo Uma versão 3.0 Só purifica Na skill 2 Também Na skill 1 Não purifica Lá o Gold Beleza Então galera Esse aí Então É o início Das minhas primeiras Depressões Do Kaiser Beleza Que eu posso compartilhar Com vocês Que eu consegui pensar Até o momento Se você tem alguma Outra ideia Referente Ao Kaiser O que ele poderia Ser interessante Referente a combos Deixem nos comentários Ele provavelmente Deve usar Uma flor de equinócio Para poder Buffar O Como é que fala O leãozinho Na gold Beleza Ele pode Usar O flor de equinócio Mas Só que aí O Kaiser Fica sem Né Tem o A parte do dano Também Então É Está estranho Esse cara Ele está muito Estranho Está muito estranho Né Enfim Deixa eu mostrar Aqui só o templo Que ele entrou Ele vai entrar No templo Do Next Dimension Né Que é um templo Que estava Muito tempo parado Afinal de contas Nós temos Quase um ano Sem personagens novos Aqui Do Next Dimension Se não me engano Então Está aí O Cain Que vai receber o CR Já mês que vem Que inclusive Saiu o vídeo Do Cain ontem Se vocês não viram Eu vou deixar nos carques Como também O buff Né Que O Hada Recebeu Eu gostei Nos meus testes Achei que me surpreendeu Bastante Deu uma boa diferença Aí No personagem Também Se vocês não viram Eu vou deixar Esses dois vídeos Aí nos carques O Cain Que também vai combar Com essas unidades Novas lentas Né Você pode usar Aí o O Kaiser Lento Também Vai saber Então Eu gostei demais Do CR Do Cain E achei ok Aí o buff Do Hada Né O problema De eleição do EPS Que não era muito perigoso Acredito que foi resolvido E é isso galera Esse então Foi As minhas primeiras impressões Do Kaiser de Leão Comenta aí O que você achou Não esquece de deixar Aqui no moral Com o seu like E se possível Compartilhar esse vídeo Se estão ligados Ajuda demais o canal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo